Do livro Ementário Espírita, Psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Marco Prisco Súplica do Corpo Amigo, ajude-me a ajudá-lo. E na expressão de Francisco de Assis, sou o endócio jumentinho que o conduz. É verdade que não viveria sem você. No entanto, convém você lembrar que não cresceria sem mim. Reconheço ser todo construído de impulsos a lhe vitalizar as lembranças adormecidas na mente. Discipline-me. Tenho fome e sinto frio. Experimento cansaço e me tortura a sede. Ensina-me o equilíbrio, corrigindo-me a insatisfação. Necessito de asseio para viver, não me relegue ao descaso. Minha submissão ou rebeldia dependem da sua condução. Não lhe poderia servir a contento se não ensinar a docilidade mediante o exercício da frugalidade. Recorde-me sempre que devo zelar-me para viver e não viver para cuidar-me. Nascido na umidade, inclino-me sempre por capricho de origem para as baixadas pegajosas. Mostre-me o céu, apresente-me o sol, aponte-me a natureza gloriosa vestida de luz. Organizado por efeito de nobre instinto, favoreço mais facilmente a sua demora na sensação. Respeite-me a organização e eu o ajudarei na ascensão, sutilizando a minha estrutura. Não me perverta finalidade, nasci para serví-lo, não desejo ser seu algoz. Não me algeme ao vício, eduque-me na continência da vontade e atenderei prontamente ao seu comando. Se você me amar sem paixão e me equilibrar sem crueldade, ser-lhe-ei escravo fiel e reconhecido. E quando já não o posso ajudar, saberei calar a minha voz, retornando ao pó de onde surgir, deixando-o livre com uma andurinha de luz na perene primavera do paraíso. Amigo, enobreça-me para que eu o possa salvar. Sou o seu corpo, obediente e submisso, necessitado de proteção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto